Cala a boca, eu não te perguntei nada. Acabou, porra! Esse filho de rapariga tá bem ameaçado. Mas já chegou no Brasil o coronavírus, já tem gente internada por causa do coronavírus. Já? Já. Se fosse contaminado pelo vírus, seria, quando muito, acometido de uma gripe. Ele não sabe qual foi o primeiro fila da puta que veio com ele. Foi pro convite. Pega logo ele, queimado, que é pra não contaminar. Puta que é um pariu, porra. Não fode, porra. Fala merda o tempo todo, não sabe o que acontece. Vai comprar vacina, só foda aqui na casa da tua mãe. Se vai mudar, vai ter que falar comigo. Quem manda sou eu. É o chefe. Diga, esse moleque é chefe de porra nenhuma. Esse filho da puta. Ele é o chefão. Filha dele é muito, é filho da puta.